Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto! Sim! Este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a décima quinta no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor! Matrículas abertas! Fale a língua que seu mundo fala! Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas! Boa noite! Temos certeza que o assunto de hoje é de interesse de toda a nossa população. Vamos falar do projeto de asfaltamento da BR-153, a chamada Transbrasiliana, único trecho da rodovia de mais de 4 mil quilômetros que não está pavimentada em todo o país. O tema mereceu espaço durante o segundo Fórum Estratégico para o Desenvolvimento Regional. Confira em instantes. A comunidade regional está mobilizada para ter uma nova ligação asfáltica entre Erechim e Passo Fundo, através da BR-153, a chamada Transbrasiliana. O assunto mereceu atenção durante o segundo Fórum Estratégico para o Desenvolvimento Regional, realizado no auditório da Universidade. O evento discutiu a viabilidade técnica, econômica e ambiental para a conclusão da rodovia, que une também outros municípios da região. O encontro foi promovido pelos COREDES, Conselhos Regionais de Desenvolvimento das Regiões Norte e da Produção. A BR-153 é a quarta maior rodovia do Brasil e se estende de Marabá, no Pará, até Aseguá, no Rio Grande do Sul, com mais de 4.300 quilômetros. Os 68 quilômetros entre Passo Fundo e Erechim constituem no único trecho não pavimentado da estrada. A conclusão dessa obra é uma demanda histórica da região, considerando que há muitos municípios sem acesso asfáltico no trajeto, além da sua importância para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento do comércio, indústria e serviços, limitados pela precariedade da infraestrutura logística. É importante se adiantar que a região norte desse estado é composta por 32 municípios, nós temos uma população em torno de 228 mil habitantes, temos um PIB de 5,6 bilhões, uma renda per capita, um PIB per capita de 25 mil e 500, e também em exportações totais em torno de 160 milhões de dólares anuais. E também, um importante fator é que existe uma indústria de transformação instalada nesta região que representa 2,4% do segmento do Rio Grande do Sul. Quando pensamos em desenvolvimento regional, temos que levar em conta todos os fatores decorrentes, tais como a educação, a infraestrutura econômica, a infraestrutura social, recursos econômicos e naturais, entre outros. Para que esse crescimento econômico regional tenha êxito, é necessário que ocorra uma cooperação interregional com os objetivos comuns e, desta forma, juntar forças para que esses possam ser alcançados. Acho que é desta maneira, desta forma, que nós podemos, por menos, alçar ou olhar horizontes mais distantes quando procuramos juntar essas forças, não somente locais, mas regionais, em prol de um objetivo comum. Estamos unidos com a área de Planalto, com a área de Norte, com esse objetivo, para que possam atender as duas regiões de forma plena. E esse espírito de cooperação interregional é benéfico e necessário para que se ocorra a expansão, para que ocorra a expansão dessa macro-região. Para tanto a pavimentação asfáltica BR-153, ou também a famosa trans-brasiliana, nesse trecho eixo em nosso fundo, é vital para o desenvolvimento da região norte e da produção, É o único trecho da BR-153 em todo o país que ficou sem pavimentação asfáltica, penalizando os moradores de uma região produtiva. Esta obra viabiliza o escoamento da safra e a ligação de nove municípios do norte do estado, além também de reduzir o fluxo de uma rodovia estadual, da BR-135, que liga também esses municípios, mas com um traçado diferente, que com certeza, pelos estudos já efetuados, ela em poucos anos estará com a sua capacidade de escoamento comprometido. Por isso, dá a necessidade de nós buscarmos alternativas de transportes, ou de rodurrias, ou formas de transportes, para fazer com que esse fluxo, ele possa ser melhorado. Temos que nos unir em prol desse objetivo, reunindo todas as forças políticas, empresariais e sociedade civil, e aí eu olho para todos que estão presentes, eu vejo que esses segmentos todos estão representados. Então, a gente observa que é uma vontade destas comunidades que esse peito, estas demandas, elas possam acontecer e ser buscadas. Parece-me que muitas etapas foram percorridas e estudos realizados. Para tanto, creio que falta somente a vontade política. em querer implantar essa pavimentação asfáltica da 153, como também a obrigação da Rodovia 285, da Mera 285. Então, acho que é uma pequena aflação desta rodovia que, com certeza, com o esforço de todos nós, em breve, quem sabe em breve espaço e tempo, a gente conquiste esta possibilidade de ter esta rodovia concluída com a pavimentação asfáltica desses 80 quilômetros que faltam da ligação que eles tinham em nosso fundo. Chegou a hora, sim, de a gente realmente não é discursar que tem que estar unido. A gente tem que estar unido mesmo. É uma hora de... Eu já vi de tudo dentro da própria MAU, Poleto. Quantas reuniões a gente participou para discutir a CBR 153? Já discutimos estrada que vinha de Frederico passando por não sei aonde, que ia dar em Lagoa Vermelha. Essa questão da nossa RS 135, eu me lembro, eu e o reitor da UPF, o reitor Guareschi, eu era presidente do Corete, lá na nossa Getúlio Vargas, dando início à recuperação de uma estrada, ele mesmo pedajada, estava totalmente destruída, que não se conseguia chegar em Erechim. Então, eu acho que nós não merecemos mais viver todos esses momentos. E olha que faz tempo isso. O nosso Corete, Paulo, dia 16 de agosto, ele faz 25 anos. De lá para cá, o Corete tem sobrevivido, e os Coretes têm sobrevivido. Um sacrifício enorme da busca dos ideais. E é outra instituição que nós não podemos deixar morrer, porque talvez seja a chama viva da união e da força que nós podemos ter ainda, regional, que une a todos indistintamente. Nós temos que começar a pensar de forma mais inteligente as questões regionais. Não é mais possível a gente não conseguir ter um avião à disposição, ter uma estrada boa, ter uma... Enfim, toda a parte de comunicação mais qualificada nos dias em que estamos vivendo. Não dá, gente. Não dá mais. Nós chegamos, eu acho, num momento realmente de uma conversa mais séria com todos. E eu acho que esse momento norte gaúcho, e aí eu falo norte gaúcho, lá de São Borja até a minha querida cidade natal de Bom Jesus, que agora já são os dias ausentes ao último. Nós não podemos mais ficar produzindo, trabalhando, tendo tanta gente sofrendo e tendo... recebendo muito pouco de troca. Então, pessoal, o que eu peço a todos nesse momento é que eu pedi, e eu vou fazer a minha parte, obviamente, daquilo que for possível. É que a gente realmente tome à frente essas questões, que não é só essa, essa é uma de tantas, mas vamos elencar as que são as principais e vamos realmente nos unir e não dispersar esforços. mas para nós aqui, essa ligação da 153, eu há muitos anos digo isso, ela é vital. Assim como eu não admito mais que o outro lugar esteja separado da região nordeste, sem nenhuma estrada, praticamente. Ao longo dos anos, tanto a Universidade de Passo Fundo quanto a URI tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional. Quer seja, através da estrutura das suas instituições como tal ou através de seus professores, mas sobretudo a partir dos inúmeros, dos milhares de profissionais que nós formamos nas nossas escolas e que estão lá nas comunidades, levando a sua participação, levando o seu conhecimento e compartilhando com a comunidade, fomentando sem dúvida nenhuma o desenvolvimento local e regional. É inegável que a nossa região tem experimentado um grande crescimento econômico e social em razão de tudo que se tem feito. entretanto, os índices demonstram que este desenvolvimento ele não é igualitário. Se nós olharmos para a região, nós vamos ver que um município tem um desenvolvimento muito superior ao outro e nós somos praticamente iguais, mas nós não conversamos, nós não dialogamos. Nós não temos a capacidade, ou melhor, não tínhamos a capacidade de nos unir em busca de algo comum. Então, nós precisamos, sim, buscar um desenvolvimento mais equilibrado dentro desse espaço regional. Nós continuamos trabalhando na matriz produtiva focada especificamente no agronegócio. Poucos municípios têm outra matriz além do agronegócio, além da produção primária. Quando é que nós vamos pensar na transformação daquilo que nós tiramos da agricultura, por exemplo, da pecuária, por exemplo? Como é que nós vamos evoluir? Nós estamos falando aqui do desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional é muito mais do que simplesmente produzir o que o campo nos dá. existem outros vetores que nós precisamos encontrar saídas. Mas não é como nós pensarmos em desenvolvimento regional se não tivermos resolvidos alguns gargalos. Dentre eles, destaca apenas a infraestrutura logística, que é o mote deste encontro. nós precisamos sim de uma infraestrutura logística que nos dê condições de estabelecer o livre acesso a todas as comunidades, como dizia o reitor Luiz Mário, a dificuldade de se deslocar de um local para outro, dependendo do município do nosso destino. Há quantos anos nós estamos ouvindo estas mesmas histórias? Estas ações que nós estamos realizando não foram ações que surgiram ao acaso, são sendo ações programadas. Quando nós fomos procurados na Universidade de Passo Fundo pelo prefeito aqui presente, Márcio Serone e Pirega do Sul, juntamente com outros prefeitos, eles nos disseram que precisavam de uma ação efetiva no sentido de buscar caminhos para a viabilização da obra da pavimentação da BR-153. O primeiro ato que nós praticamos assumindo esse desafio foi contratar o Podenit e saber em que situação estava a obra. E, pontamente, tivemos a resposta. E, a partir daí, todas as ações que temos desenvolvido temos dividido com o Podenit exatamente para poder medir e a expressão é essa mesmo, é medir o passo seguinte. Não adianta queremos dar um passo além daquilo que é possível, mas dar o passo que é necessário, que deve ser dado para podermos avançar neste propósito. pelas nossas lutas algumas coisas não precisariam mais nos estar reivindicando. Elas tinham que vir a nós, porque nós já merecemos muito tempo essa estrada e não só essa estrada, assim como também as onze ligações asfálticas de municípios que não possuem essa ligação asfáltica e que não tem como, na verdade, fazer desenvolvimento regional sem uma ligação asfáltica. Mas nós podemos fazer o agronegócio, é claro. e por isso que eu quero falar de algumas coisas boas que têm acontecido na nossa região, como, por exemplo, os índices nossos de desenvolvimento regional que têm crescido, eles são fruto do trabalho dos municípios nossos, tanto é que nós saímos de uma posição lá atrás, né, Polis, e hoje somos na terceira região e índice de desenvolvimento regional do Estado do Rio Grande do Sul, na questão saúde, educação e também de renda. Isso se deve ao trabalho das prefeituras e muito se deve. Na questão agora do PIB, que nós vemos a situação econômica cair cada vez mais, mas aqui na nossa região, para o ano que vem, vai haver um crescimento do nosso PIB. Dos 32 municípios, 28 vão crescer o índice de ICMS. A gente se pergunta por que que nós, a nossa região, tem ficado de fora por que que, com tudo isso que nós temos trabalhado muito tempo e temos persistido, às vezes a gente tem que atingir um, dois, três mandatos prefeitos para viabilizar alguma coisa, viabilizar uma obra, para essa obra acontecer. Realmente, nós temos que ser persistentes e continuar nessa luta. e a Mal, ela priorizou a questão das estragas para elas acontecerem. Nós vamos continuar lutando por essa demanda de estrada e por outras demandas. Por que que não tem um deputado federal aqui da nossa região aqui presente? Que eles vêm aqui, só buscam os nossos votos e quando nós temos essas demandas necessárias, eles não vêm para cá porque eles têm outras demandas daqui um pouco mais importantes que são as demandas da região deles. Sempre a nossa demanda é por último. Nós temos que pensar nesse momento que agora é o momento da eleição municipal e que chega muito perto a eleição novamente para deputado estadual, para deputado federal e mesmo para governador. Porque quando se convida os deputados federais para virem aqui para ver um tema como esse tão importante e necessário para uma região como a nossa, parece que a nossa voz não faz eco. E eu quero dizer um pouco mais do que o prefeito Polito falou. Eu quero dizer que aqui na nossa região norte nós temos as duas maiores beneficiadoras sim do agronegócio que são as duas indústrias de biodiesel. Nós temos os três dos dez maiores frigoríficos da região norte do estado. Nós temos os produtores rurais que têm as melhores produtividades do estado aqui na região norte. Nós temos duas grandes universidades comunitárias nós temos institutos federais temos universidade federal nós temos aqui na nossa região Polito nós produzimos aqui conhecimento produzimos saúde de qualidade produzimos renda aqui para a nossa região só nós não conseguimos produzir estradas infraestrutura e aí e aí sim é um tema que faz com que a gente tenha tenha sim que dar o popular bafo na nuca da nossa área política principalmente federal e eu quero dizer aqui e reforçar o DENIT tem feito a parte que cabe eu quero dizer que é importante em um momento como esse nós darmos não só argumentos técnicos porque o DENIT sabe que é uma estrada necessária agora nós precisamos também ter reforço político para os nossos deputados federais para eles botarem na agenda deles para fazer que esteja na agenda deles seja a associação comercial seja a CDL seja todos nós temos que ser pilares nessa construção então isso para mim é fundamental num momento como esse os prefeitos né os prefeitos eles podem e vão ir de carreata vereadores vão fazer isso os produtores gerais vão fazer isso agora em última análise é sim uma questão política tem que colocar na ordem de prioridade dos deputados federais da bancada federal dizer olha coloque esta ação aqui para vocês seja das emendas individuais seja das emendas de bancada seja do que for nós falamos para os nossos deputados que isso era necessário que isso era estratégico para a nossa região então independente de partido que for qual partido for nós precisamos sim agora principalmente a defesa política sistêmica o momento é extremamente que demanda de nós as lideranças precisam ser testadas em momentos difíceis eu acho que esse é o momento que nós enquanto universidade enquanto Coreia aliás 25 anos velho 25 anos é uma criança que já tem a maioridade e trouxe bons frutos mas tem que fazer juízo de valor também para isso somos a região norte nós temos sim produzido para o estado e para o Brasil então nós precisamos que tenhamos o retorno necessário e hoje a infraestrutura é extremamente necessária para desenvolver ainda mais a nossa região Durante o fórum o superintendente regional do DENIT Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre Irão Pinheiro da Silva explicou que foram estudadas três alternativas do estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental para a pavimentação da BR-153 confirmando a viabilidade da obra conforme Iratam o próximo passo é elaborar o projeto executivo estimado em 5 milhões de reais para definir os detalhes da obra cujo orçamento é estimado em 300 milhões de reais E aí em que pé está esse projeto? O projeto da Transbrasiliana a gente já encaminhou todos os dados hoje a gente já possui todos os dados do que é necessário ser feito todas as melhorias na rodovia com as interseções e melhorias nas pontes todos esses dados elementos de acessos rotatórias acesso vamos dizer assim aos municípios não a pavimentação um pouco diferente mas sim aos acessos que a gente tem deixado na rodovia para chegar aos acessos municipais tudo isso já está definido e mapeado então esse projeto já está montado a estrutura do que nós queremos isso já foi discutido no EVTA que é o Estúdio de Viabilidade Técnica Econômica Ambiental esse traçado todo então o projeto hoje está em uma fase de fechamento já foi fechado esse TR e a proposta de licitação que a gente está aguardando na verdade é liberação para licitar a contratação do projeto além disso a gente sabe que não é fácil estruturar um projeto já se chegou até esse ponto mas quais são além dessas próximas etapas a próxima etapa é ter a disponibilidade orçamentária para a contratação após a contratação vir a campo e definir sim metro a metro que vai ser feito todos os detalhamentos fazendo todas as questões de projetos complementares que a gente faz na movimentação só que a gente tem que reconstruir todas as pontes fazer toda a drenagem ver a questão dos bueiros todos alguns ajustes da terraplenagem existente tudo isso compõe um projeto dessa magnitude além da licença ambiental a gente tem que partir para licença ambiental no estudo de viabilidade a gente sabe que tem viabilidade ambiental agora a gente tem que ver as condicionantes ambientais para ter acesso a licença para execução da obra também talvez demore mas a gente vai ter o asfalto? a partir vamos dizer assim da etapa de autorização para licitar a gente trabalha em uma faixa de licitação de 60 a 90 dias a partir disso olha tem recurso está aqui o edital pode licitar de 60 a 90 dias até a empresa vencedora a partir disso o prazo contratual de um nível de projeto desse a gente trabalha em torno com a licença ambiental para iniciar 18 meses para a contratação para a conclusão do projeto aprovação e já ter a questão da análise do EIA-RIMA que é o estudo ambiental necessário ainda para autorizar essa obra Uma última informação o Tribunal de Contas da União votou pela continuidade da ação do Ministério da Educação que visa a criação de vagas para futuros médicos em universidades privadas com a decisão serão abertas 2.460 novas vagas em cursos de medicina em 39 municípios entre os quais Erechim o curso de Erechim foi autorizado para ser implantado na URI As próximas fases do edital conforme o MEC são a divulgação do resultado final após análise dos recursos homologação do resultado final convocação das instituições selecionadas para assinatura do termo de compromisso monitoramento da implantação dos projetos apresentados e expedição das autorizações do funcionamento dos cursos vamos torcer com a comunidade para que a região tenha mais este grande ganho na área da saúde grato pela sua atenção e até o próximo programa Fale a língua que seu mundo fala Centro de Línguas URI Erechim com apoio pedagógico da Cambridge University Press material didático internacional e professores com experiência no exterior Centro de Línguas URI Erechim matrículas abertas de Línguas URI Erechim 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 Amém. 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 Amém.